Olha aí, estou de volta com mais vinho, dessa vez um espumante aqui para a gente provar. Como eu já disse, não é mais na varanda, não tem mais varanda aqui. Estou temporariamente com o estúdio sem varanda, mas a gente em breve volta aí com alguma coisa especial para a gente poder falar. Dessa vez eu trouxe aqui um espumante, cara, que eu já provei. Na verdade eu provei esse espumante em 2010 a primeira vez, gostei muito. E depois eu estava olhando meus posts lá no blog e vi que eu não tinha falado dele. Falei rapidamente e tal, mas achei que merecia uma atenção especial, que é esse Zucard Blanc de Blanc. Aqui ó, está escrito aqui atrás, você está vendo a garrafa aí. E na verdade assim, esse espumante é muito legal pelo seguinte. A gente, você sabe que no Brasil a gente faz espumantes muito bons. Tem produtores realmente excelentes de espumantes, você pode falar aí os mais conhecidos, o Carbigás, a Dofulona. Enfim, mas tem vários outros. Miolo faz muito bem, Casa Valduca está fazendo grandes espumantes. Mas na Argentina também tem gente que faz espumante legal. Eu seria um pouco tendencioso e diria o seguinte, que no Brasil tem mais... O Brasil é melhor do que a Argentina para fazer espumante. Mas de qualquer forma existe coisa muito boa lá e o Zucard é uma delas. Bom, provei como eu disse para vocês já faz algum tempo, mas vou provar de novo. Esse aqui, como está escrito aí, é o Blanc de Blanc. Quando está escrito Blanc de Blanc, significa que é um espumante feito só com uva branca. Esse aqui é só com uva branca, é feito só com chardonnay. 100% chardonnay. E uma coisa interessante, esse espumante ele passa mais de 40 meses na segunda fermentação. Só para você entender rapidamente, para quem ainda não está familiarizado com o tema, é o seguinte. Você faz primeiro o vinho, então eles vinificaram, fizeram um chardonnay, que poderia ser um vinho base, um vinho tranquilo. E depois eles adicionam novamente levedura e fazem aí a segunda fermentação. Esse aqui depois ficou mais 40, se não me engano, 44 meses lá fermentando de novo para depois ficar esse espumante. Vamos passar a garrafa para cá e vamos provar. Olha, uma cor bem amarelada, bem interessante. Aquela espuma aqui de cima saiu aqui, mas isso pode ser o copo, não tem problema nenhum. Nem fico muito preocupado com isso. Olha, putz. No nariz ele é muito legal, esse espumante. Pelo seguinte, ele tem aquele toque de fruta, tem um toque de pêssego também, muito legal. Mas ele tem aquele toque de fermento também, aquela coisa que a gente sente em alguns champanhes. Não é esse toque de fermento, não é uma exclusividade de champanhe, não é que você só vai sentir neles, tanto que daí eu consigo sentir aqui. E é muito legal, muito interessante. É uma levedura boa. Putz, muito interessante. Realmente no nariz ele é complexo, ele vai soltando, ele tem um toquezinho cítrico também, muito legal. Vamos ver na boca agora. Olha, acho esse espumante muito equilibrado. Ele é bem seco e ele, olha, tem uma acidez muito legal. Ele tem esse toque cítrico na boca também, dá pra sentir. Dá pra sentir essa levedura também. E ele tem um corpo legal, ele não é levinho não, não é daqueles que você vai beber, ele vai passar rapidinho não. Esse espumante eu acho que até pede uma comida, seria legal aí acompanhar, claro, aqueles clássicos aí, frutos do mar, essas coisas todas, mas pode acompanhar comidas mais pesadas também. Então, porra, tô super satisfeito de provar de novo esse Zucard aqui, o Blanc de Blanc, o Covei Special, né, que chama. É, Covei Especial. Que é o espumante top aí do Zucard. Não é barato, custa mais de 100 reais, se não me engano, 140 reais. Mas, de qualquer forma, é um espumante especial aí, que você pode provar e você pode conhecer o espumante argentino, que é bacana. Então, fico aqui com o meu espumante e a gente volta em breve com mais coisa legal aqui pra mostrar. Tchau!